Pode abrir a sua câmera. Obrigada, Virgílio. Chegando a Lorreine aqui com a gente. Bom dia. Vocês me veem e me escutam? Estamos te vendo e escutando. Vou aqui estar no apoio. Muito obrigada. Pode nos apresentar seu projeto. Obrigada, Renata. Eu queria, então, antes de tudo, parabenizar o COPEI pela iniciativa. Eu aprendi muito com as apresentações precedentes. Acho bem interessante a gente ver também como os colegas de outras áreas estão trabalhando o tema. Então, o meu projeto é sobre a questão da desinformação científica e a construção dela como um problema público no Brasil. Eu coordeno esse projeto como professor da FAC. Dois outros alunos doutorandos que trabalham comigo participam do projeto. E uma colega canadense do Quebec, a Trois-Rivières, participa também, particularmente, num dos produtos desse projeto, que é a criação de um observatório de desinformação ao longo do período. Antes de começar, falar rapidamente sobre o que me inspirou a pensar isso. Eu não sei se vocês lembram, logo no início da pandemia, houve uma entrevista com o Atila e a Marindo, no Roda Viva, na Rede Cultura. E eu achei bem interessante. Ele começa a entrevista dizendo, ele é um comunicador de ciência, que ele ia utilizar para responder as perguntas que fossem feitas no programa, duas ferramentas. Primeiro, a mídia para saber o que acontece no mundo, o jornalismo para saber o que acontece no mundo, e segundo, a ciência. E esse tipo de intervenção começou a me interrogar no sentido de entender como que um problema, como que uma questão que toca o jornalismo e a ciência de forma separada, que é a questão da veracidade, ou a confiabilidade da informação, não poderia estar sendo promovido ou tratado em conjunto por jornalistas, cientistas, de pandemia em um contexto de científico que a gente vive agora. Pode passar para o próximo? Então, nessa ideia, é que eu comecei a me interessar sobre esse problema da desinformação científica. Ou seja, tanto o jornalismo quanto a ciência partem do princípio de que, para a autoridade social que eles possuem, a ideia de que é preciso confiar no que o jornalismo diz, ou confiar no que a ciência diz, parte da ideia de que a informação que eles transmitem são verídicas, entre aspas, ou confiáveis, ou checadas, ou verificadas, etc. Isso é um pouco o lópus discursivo dessas duas instituições. E, no momento em que esses dois, tanto a mídia quanto a ciência, começam a ter a legitimidade questionada, e começa a haver uma difusão de desinformação, o problema da desinformação científica poderia se tornar um problema que unisse, de certa forma, jornalistas e cientistas dentro de uma lógica de pensar como que a gente deve lidar com isso enquanto problema. Então, essa pesquisa vai questionar a desinformação, que não é algo novo, sempre existiu na história do jornalismo e da ciência, mas em que condições, nos últimos dias, essa situação recorrente vai ser vista como um problema público ou um problema social? Pode passar. Ou seja, a ideia é entender a construção desse processo de informação científica como um problema público no Brasil, ou seja, quais são os atores de diferentes meios, do jornalismo, científico, intelectual, político, que vão participar da promoção desse problema, por meio de uma série de operações, de uma situação que é corrente, e que vai ganhar o rol de um problema público na medida em que as pessoas começam a tratar eles como um problema grave. E, no segundo momento, ver se existem relações de aliança, conflito entre esses atores nesse processo de construção da desinformação como um problema público. Pode passar. Então, na verdade, eu estou trabalhando dentro de uma perspectiva construtivista, de uma sociologia do problema público, ou seja, um problema, ele só existe quando alguém identifica esse problema como um problema. Os problemas não existem naturalmente. Em algum momento, a questão da desinformação, que era uma coisa corrente, começou a ser pensada como um problema para a sociedade, é preciso combater as fake news, é preciso combater as informações, porque um conjunto de atores sociais, que eu vou chamar aqui de empreendedores de causa, vão começar a atuar na agenda pública e na agenda midiática para dizer que a gente tem um problema. A gente tem um problema porque as informações que a gente vincula sobre a ciência, que estão circulando sobre a ciência, não são necessariamente credíveis, e a gente precisa resolver isso. Ou seja, o meu objetivo aqui não é analisar o que é verdadeiro ou falso em relação à informação científica que tem circulado, mas é tentar entender como que os agentes estão se articulando para dizer que esse problema precisa ser tratado. Próximo. Então, bom, eu vou passar rapidamente, por conta do tempo, a ideia é trabalhar com uma sociologia da construção dos problemas públicos ou dos problemas sociais, dependendo da tradição, e dizer que uma situação se torna um problema a partir de cinco operações que a gente precisa analisar. A identificação de uma situação como um problema, o seu enquadramento como um problema, as operações de justificação para dizer que isso precisa ser tratado publicamente, a subpopularização no espaço público, o desenvolvimento de políticas públicas que vão dar conta desse problema. Pode passar. Então, como metodologia, a ideia é trabalhar com três estratos, três fases. Primeiro, analisar todo o conteúdo de espaços que discutam a ciência no espaço público para tentar ver como a questão da desinformação científica tem sido tratada e quais são as pessoas que, na verdade, estão participando desse debate publicamente. Quais seriam os empreendedores de causa? No segundo momento, a partir das pessoas que forem identificadas nessa parte de análise de conteúdo, entrevistar essas pessoas para entender quais são as estratégias que eles utilizam para transformar a desinformação científica como um problema público. E, no terceiro momento, tentar conversar com pessoas ligadas à concepção e implicação de políticas públicas de combate à desinformação científica para ver qual é a resposta do poder público em relação a esse problema. Eu comecei, e aí eu vou passar bem rapidamente, ontem eu consegui avançar bastante, fazer uma primeira análise preliminar, análise piloto, por exemplo, do conteúdo, e analisei, na verdade, o que foi publicado sobre desinformação científica ligada ao Covid na Folha de São Paulo, no G1, na revista da pesquisa FAPESP, nos 15 primeiros dias que se seguiram a confirmação do primeiro caso no Brasil, e aí recuperei, né, 11 matérias publicadas na Folha, 11 no G1 e uma na revista FAPESP. E aí é interessante justamente ver que a Folha, ela tem um posicionamento que é muito do jornal em relação à desinformação científica, eles falam, eles têm dois editoriais que eles vão dizer, é preciso, a pandemia está aí, a gente precisa lidar de forma séria com a questão da desinformação, enquanto o G1 trabalha esse tema de forma muito mais factual, não existe tanto conteúdo alternativo. Uma coisa que me surpreendeu é que praticamente todas as pessoas que falam sobre o problema da desinformação científica são jornalistas ou atores políticos, sobretudo secretários municipais e estaduais de saúde, só em uma matéria eles mencionam um professor da Faculdade de Medicina da USP, tá, e no caso a Folha, ela vai tratar esse tema muito mais do ponto de vista da educação da população, a população precisa saber identificar o que é verdadeiro, o que é falso em termos de comunicação ligada à Covid, enquanto o G1 vai falar muito com a polícia e vai fazer muita matéria cobrindo a apuração policial em relação à difusão de fake news. Ou seja, de modo geral, nesses 15 primeiros dias, isso não é uma tendência, não dá para saber, a mídia tem tratado o problema da Covid dentro de um enquadramento oficial, ou seja, o governo é quem fala sobre a Covid, que é o governo quem deve prover informações confiáveis sobre Covid, não é necessariamente a ciência, né, isso está ligado, pode estar ligado ao fato de que a comunicação governamental é muito mais preparada para falar sobre o que a gente deve fazer do que a comunicação científica, que a comunicação governamental, ela sempre trabalha com o que devemos fazer, com coisas muito mais definitivas, enquanto a ciência trabalha com verdades provisórias, e, além disso, né, as matérias buscam muito reforçar o papel do jornalismo das mídias em relação às redes sociais. Esses resultados me surpreenderam, ou seja, não entendi muito bem, eu esperava que houvesse muito mais cientistas falando, na verdade, sobre a Covid. Eu tenho a impressão que tem uma relação muito grande com o poder político, momento político, era um momento em que o Ministério da Saúde ainda não estava descredibilizado, e havia uma confiança grande ainda no papel do Mandetta, enquanto ministro, e havia uma expectativa muito grande da mídia de que o governo ia mudar a política deles em relação à pandemia, e também pelo fato de que os jornalistas têm justamente uma dificuldade de entender o funcionamento da ciência, e os cientistas têm uma dificuldade muito grande de falar com os jornalistas, enquanto as fontes oficiais são muito mais preparadas para isso. Pode passar para o próximo. Então, rapidamente, porque eu sei que já estourei o meu tempo, a ideia, além dos resultados da pesquisa, é primeiro fazer um relatório para subsidiar discussões sobre políticas públicas sobre a desinformação científica, iniciativas tanto de comunicação científica como de educação para a mídia, ou seja, como a gente pode intervir na sociedade para que ela possa lidar e reagir à questão da desinformação científica, isso se articula muito com um projeto de um observatório de internacional de educação para a mídia, que eu estou fazendo com colegas da Universidade do Quebec, a Torre Vier, e aí a gente está tentando financiamento da FAP via extensão, porque a ideia é produzir tanto análise em relação ao discurso de desinformação, como produzir pequenos materiais educativos sobre reconhecimento de desinformação para o público em geral, combinado com uma série de ateliês para professores de ensino de escolas públicas do Distrito Federal sobre como eles podem sensibilizar os alunos deles em relação à desinformação científica. Próximo e ao último. Bom, pode passar? Então, é isso. Obrigado. Então, os contatos, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o projeto. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Fábio. Desculpa a gente ter essa limitação de tempo, mas os contatos vão ficar disponíveis na página do COPEI, e aí a gente tem todos os contatos para a população. Gente, muitíssimo obrigado. Nós...